E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! Mas MC é favela, a capela continuou. Então volta DJ do França, que esse MC eu mato e acabo com as esperanças. Esperança não vai acabar. Ela é a primeira a morrer, a primeira a matar. A final das contas é a luz de Jesus. Vem a capela contra os criados Santa Cruz. Você não vai parar. Essa modalidade vai desenrolar, foco e boa versatilidade. Até porque eu paro e peixo. Minhas palavras sábias realmente devem se escutar em silêncio. Eu te lembro como Jesus, mas a sua luz pra mim nada adianta. Porque você é cria da batalha do Santa Cruz. Mas o peso dos meus ombros mostra que minha cruz é santa. Mas a cruz é santa, a cruz realmente tem o quanto amargo. Você tá reclamando do peso no seu ombro. Se entro para o rap, tem que coitar o seu fardo. Realmente eu aguento o meu fardo. E pelo rap eu sempre dê meu suor. Mas quanto àqueles do topo, eu sempre aguardo. O fardo é que o nosso fardo é fazer dez vezes melhor. Eu sou pecado o meu melhor. Realmente, pra quem for um ouvinte. Eu sou favelado é o seguinte. Eu faço dez, quinze. E se precisar, vou fazer vinte. Então a gente vai saber. Mas eu tô trabalhando pro meu filho não fazer. Amigo, eu trabalhei. Pelos caminhos trilhei. Um príncipe no índice pro meu filho ser rei. Príncipe no índice. O meu filho vai ser rei. Meu filho vai ser rei. A coroa eu conquistei. Mas eu quero ensinar o meu filho a ser igual a mim. Pra carregar o fardo, pra ser um príncipe do fim. Mano, pra mim nunca foi problema. Se eu sou o capitão do meu time. Até porque o Brasil depende do Neymar. E pra complicar, isso aí não me define. Então tá ligado? E agora a plateia vai te deixar na voz. Aí meu irmão, você tá deixando brecha. Avisa que esse ano eu trago essa pra nós. E você vai perder. Já falei que eu tô capitão. Mas eu não sou o capitão nascimento. Eu tô entretenimento. Eu tô cumprindo minha função. Você é MC, minha profissão. E tá na minha carteira de identidade. Eu tô rimando à vontade. Não pela minha foto nem pela outra. Porque eu bato minha verdade. Vai! É melhor você não confundir as palavras. Você tá ligado que eu me toca o terror. Você não é o Neymar, não é o capitão do time. Você tem que entender que você é o único jogador. É isso que tá acontecendo. Você tá ligado que eu já tô aqui pra te bater. E nessa você tá fregando. É improvisado. Quero ver a que você concorrer. Você falou que você tá correndo pelo time. Tá ligado que agora não tem ponto sem correr. Eu sou a rede. Claro, a rede é feixe. Hoje o outro tá fudido pra você. Mas eu me lembro. Mano, o argumento eu até posso esquecer. Eu tô mandando a mesma quantidade que eles escolheram. Se você não gostar, não é só você se concorrer. Eu sou a rede que eu tô atacando os aliados. Se a sua batalha é comigo. Você falou que vai acertar a rede. Só que nessa rede, mas você tinha perigo. Mano, você pode atravessar a rede. Que no mesmo jeito eu faço tudo voltar pra casa. Hoje a minha bola vai atravessar a rede. Porque o meu xixi é igual do óleo, vem de subasa. Meu óleo vem de subasa. Mas você tá ligado que é o arrumado. Você não arruma nada porque você tá chapado. Seu óleo vem com isso baseado. Você vê. Você tá travado. E tá ligado que agora é essa ideia. Se você atravessa a rede, você não vai culpando. Se atravessa ele, você tá na plateia. Eu atravesso a plateia. Pois o meu freestyle tem ideia no rádio. Vamos ver. Go, 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 go. Vou andar pela vila dos chaves, matar o chaveado. Você não entendeu porque você é meu inimigo. Fazer parte pênel de igual a Alexandre e o plato. E no final de tudo a gente tá fulgando contigo. Você não entendeu? Você tentou bater de cavadinha. Mas a sua rima não foi nova. E a sua copa que tá cavando aqui a minha. Ah, faz favor, parceiro, você tá ligado, dinheiro pra não te pegar pra louco Quer falar do DJ, é o tipo de jogador que ele odeia, fala muito, joga pouco O que é que foi, Batatinha? Tá triste, tá assustando O que é que é, Batatinha? Que a fome é satagana, mas eu faço meu papel Eu já gostei do grito do parceiro lá do céu Então nem vou ligar pro MC na minha frente Seu meneiro tá no like, ele vive eternamente Mas isso é uma batalha, eu vou te explicar O MC até travou, eu vim pra destravar Esse é o Léo, aqui é sem problema Ô Léo, não adianta, você não tem química nessa arena É verdade, hoje seu ciclo se encerra Porque o Léo é sante, viu, arte da guerra Toma no cu, porque sua rima enverra Mineiro acima do céu, WM, abaixo da terra Mas o que você vai fazer? Te matando e continuando só por lazer Um salve pro Ferreira e um salve pro mineiro Hoje você tá ferrado, porque eu sou o Ferreiro Você é o Ferreiro, pode parar, não aliado Mas siga aqui mandando meu verso improvisado Tô embaixo da terra, o verso não enguiça Cuidado onde você pisa, eu virei areia movediça Então melhor ficar esperto Eu sou a banda de água, o capto no deserto Você pode ser a areia movediça Eu não me afogo nesse mundo, eu sempre cobro por justiça Você cobro por justiça, eu tô sem malícia Pego o microfone e grito foda-se a polícia É só meu deserto, encontrei oásis E a paz do meu deserto é o hip-hop e essas bases É verdade que quem promessa não morre Protestar com o medo é fácil, mas você morre Agora eu vou falar que pra mim tu é um vacilão Quero ver tu gritar isso na frente do batalhão Na frente do batalhão, agora aliado Ninguém que eu faça isso pra que eu saia ferrado Por isso eu já tô se prendendo O MC que mais paga de resistência Quando vem é o que já sai correndo Na verdade eu não falo de resistência Eu sou a resistência, se é fragança eu sou a essência Eu sou a resistência, mas não falo que eu sou isso Só pra trocar de olhar eles sentem meu compromisso Você falou que me dá aula, ainda é inovadora Bota o verso no prumo, hoje o aluno dá aula pra professora Só que você exagera, eu te dei a prova professora Hoje você zera Mas eu sou a obra feita e você é o esboço O aluno me deu aula porque eu ensinei pra ele no reforço Caralho, não tô se entendendo Assim você vai entender a fita Não adianta ter que botar caratapa Não vale só colocar o nome na lista Ei, cê tá ligado? Por você eu torço Não é reforço Manda só a primeira frase, deixa que eu reforço Ei, cê tá ligado que eu vou te ajudar Isso é hip hop, não tô por hip hop Dia após dia eu tô pra estudar Essa frase deixa que eu reforço Que o cante é cheio de barra Vem no intuito de reforçar A única coisa que cê fez foi forçar a barra Parceiro, não tô te entendendo Tá rimando o chapado de vinho? A vera tá no veneno E vou deixar você no seu plantinho Tá tudo bem, assunto cê redobra Claro que você tá no veneno Sua atitude é de cobra É por isso cê não gorra Não forçar a barra contra o cante E você é porra É de cobra Demorou, parceiro Mandando as ideias Que o verso é verdadeiro Falou que eu sou cobra Entendi por inteiro Passei te dei o LED Saí e aí fui rasteiro Seu lado aí Go! 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 E aí Pro Atenção que o irmã sê não atura Tipo a Sakura ensinando pro Orochimaru Onde insegura Sério menina é sei lá derrinha Desce do seu tamangue Cê dançou na rateria Ai, mas hoje, irmão, quem disse que eu tô de tamamba aqui é puti sapão Tá ligado? Tudão, entende a construção Hoje cê perdeu, então já traz aqui o caixão Calma, calma Garanto que eu mato esse cara na praça Você não entenda, meu parceiro, que quando você rima na minha frente soa como uma piada sem graça Por isso o guri te arregaça, pra próxima fase boa você não passa Na verdade, se for biscoito, você é de maisena, pois você até que tenta, mas no fim é só sem graça Eu não sou sem graça, meu mano, eu tô fazendo R.A.P Falando que sua filha dá sem graça porque ele é o burro e eu tenho que explicar pra tu entender Ai, meu irmão, tá ligado? Você sabe que agora você sai tonto Porque você até tentou sair do forno, só que tá no ponto morto e ainda não chegou no ponto Eu não quero tá dentro de um forno, só quero fazer o meu próprio contorno Por isso que enquanto eu rimo, eu te ligo Eu sou meu próprio adorno Você fala que o guri é burro, não tem inteligência Da hora, irmão, pode crer Só que eu sou burro, isso é que eu engravidei dragão Imagina o que eu não faço com você Mano, faço a improvisação, só que eu não sou dragão, você pede a várias vezes Ei, esse MC é uma decepção, ele tá muito apressado, acho que nasceu de sete meses Falou que vai engravidei dragão é um argumento Eu não vou cair e puxar pra peter a chia Até porque Jesus também é doido em um jumento Pode ser, é doido em um jumento, mas agora você tá sem escolta Não adianta você me fazer cara de mal, por isso que isso é revolta Na verdade isso é a tua, não sei se é Lima, Duarte ou John pra volta Minha mãe falou, espera pra nascer de nove meses Eu falei, eu vou nascer de verde porque a batalha bate e volta A batalha bate e volta, só que tu não é capaz É o espermatozóide que tá no saco do pai Você tentou bater comigo, mas não volta nunca mais Por isso que agora, mano, eu vou te criticar Esse é o momento que você nasceu A vida foi só que ela devia abortar Jamais minha mãe não devia me abortar Por isso que eu sou um bom MC Meu pai queria me abortar, minha mãe quer me ter E se eu adoro, eu tô aqui Por isso que você não vai me tocar Por isso que eu mando pro além Bahia conseguiu ter filha sozinha Que quando esse meu pai e minha mãe conseguiram isso também Conseguiu isso também Por isso que eu virei andarilho Tua mãe tentou te abortar, teu pai tentou te brecar Por isso que do rap você não virou um filho Ai meu irmão Por isso que eu acho que eu tô fazendo minha rima Se eu arrumar o desafeto Porque você conseguiu nascer E ainda assim, tá ganhando desenvolvido que um feto Eita porra